Vamos falar um pouco da tonalidade menor Algumas aulas atrás a gente fez um exercício bem simples Onde a gente tocava um acorde do Caged E sobre ele a gente tocava A gente tocava uma escala menor Em cada shape do Caged Essa escala que a gente utilizou é chamada de escala menor natural A estrutura dela Tomando lá como exemplo, a tônica lá Vai ser tom, semitom Tom, tom, semitom, tom e tom Então o semitom vai ficar da segunda para a terceira E da quinta para a sexta Pensando nos intervalos Eu vou ter tônica Segunda maior, terça menor Quarta justa, quinta justa Sexta menor, sétima menor E tônica de novo Tendo o lá como tônica Eu vou ter Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá Ok? Perceberam que as notas da escala de lá menor São exatamente as mesmas da escala de dó maior Portanto, eu posso dizer que dó maior e lá menor São escalas relativas Tá bom? Uma regrinha simples Eu pego uma escala maior Olho para o sexto grau Eu acho a relativa menor Tá bom? Por exemplo, dó maior Sexto grau é o lá Então dó maior e lá menor são relativos É, sol maior Eu olho para o sexto grau Mi Sol maior e mi menor são relativos É, si maior Por exemplo É, o sexto grau Sol sustenido Então si maior e sol sustenido menor São relativos Tá bom? Se as notas são as mesmas O campo harmônico também é o mesmo, tá? Então o campo harmônico de lá menor seria Lá menor um Si meio e diminuto dois Dó com sétima maior três Ré menor quatro Mi menor sete cinco Fá sétima maior seis Sol sete sete Tá bom? Sétimo acorde E voltei aqui para o lá menor Algo muito importante Da gente falar Nas escalas menores Naturais É que Quando a gente toca A gente percebe que ela não tem uma força Necessária Para que se estabeleça a tônica, tá? Para que consolide a tonalidade Sendo assim A gente vai fazer algumas alterações nessa escala Tá bom? A primeira alteração Vai ser a seguinte É... Para que a gente tenha Um acorde dominante Nessa escala E ao mesmo tempo Tenha uma sensível Ou seja, uma nota que vai preparar Para a tônica A gente vai alterar O sétimo grau da escala No exemplo em lá Seria o sol, né? Na tonalidade de lá A gente vai transformar em sol sustenido Tá bom? Para que essa nota Seja sensível da tônica Tá? Para que ela tenha essa Essa preparação Tá? Essa conclusão Essa resolução na tônica E ao mesmo tempo Ela vai nos fornecer No campo harmônico Um acorde dominante Tá? Vocês lembram que O quinto grau da escala menor natural É apenas um mi menor Tá? Um acorde que não tem função dominante Com essa alteração Eu já vou conseguir ter Nesse campo harmônico No campo harmônico menor Um acorde dominante No quinto grau Tá? No caso aqui No tom de lá menor Seria um mi sete Tá? Então essa escala É... Ela vai nos auxiliar muito Na harmonia Tá? Ela vai começar a criar Funções harmônicas Na tonalidade menor Tá? Então para essa alteração Para essa nova escala Que se gera É... Tá? Eu vou chamar de Escala menor Harmônica Ou seja Escala menor natural Tá? Tem o sétimo grau aqui Escala menor harmônica Esse intervalo aqui De terça menor Junto e meio É muito É muito forte É muito característico Vocês estão percebendo Que eu estou fazendo Toda a escala Em apenas uma corda Para a gente conseguir Além de Apreciar a sonoridade dela A gente conseguiu Visualizar A estrutura Tá bom? Coisa que a gente não consegue Observar bem Se a gente faz Tá? Em várias cordas Tá? Então aqui A escala menor harmônica Ficou Tá? Só que essa alteração Fez com que Todo o campo harmônico Sofresse A maior parte Do campo harmônico Sofresse alterações Também, tá? Por exemplo O meu primeiro acorde Da escala menor Harmônica Será Um lá menor Com sétima maior Tá? Segundo acorde Si meio diminuto Terceiro acorde Dó com sétima maior E quinta aumentada Quarto acorde Ré menor sete Permaneceu O quinto acorde O mais importante Tá? Mi maior Com sétima menor Sexto acorde Fá com sétima maior Permaneceu o mesmo E o sétimo acorde É agora um diminuto Tá? Antes era um sol maior sete Né? Só que o sol agora Se transformou em sol sustenido Transformou esse acorde Em diminuto O tato gerou O nosso primeiro diminuto Diatônico Aqui Do campo harmônico Da escala De lá menor Harmônica Dificilmente A gente vai encontrar Uma música Construída Apenas Sobre a escala De lá menor Harmônica Por exemplo O que a gente vai encontrar Vai ser uma combinação Dessas escalas Tá? Tá?